Agradecer a Jesus o que fez por mim Sem eu merecer Vem provar o seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos Não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo agir Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Quero entregar, Senhor A minha vida em Tuas mãos Que quero dar Meu louvor Pela Tua eterna salvação Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Como agradecer a Jesus O que fez por mim Sei que eu merecer Vem provar o seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos Não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo agir Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue Com seu sangue Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Quero entregar A minha vida em Tuas mãos E quero dar Meu louvor Pela Tua eterna salvação Com seu sangue Com seu sangue Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me Adeus, seja glória Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim Aleluia Aleluia Parabéns Glória a Deus Que maravilha